Tomás Milian, nome artístico de Tomás Quintin Rodrigues. Ele nasceu em 3 de março de 1933 em Havana, Cuba. Ficou muito conhecido por seu extenso trabalho em filmes italianos da década de 1960 até o final de 1980. Ele começou sua carreira como ator na década de 1950 em Cuba, onde participou de produções de teatros e televisão. Milian decidiu deixar Cuba e seguir seus desejos de ser ator. Ele se estabeleceu nos Estados Unidos, estudou na Escola de Atores de Nova York e mais tarde se tornou um cidadão americano. Em 1958, Milian foi para a Itália para participar de um festival de teatro em Espoleto. Gostou tanto da Itália que resolveu se mudar para lá, onde viveu por mais de 25 anos, tornando-se um artista de muito sucesso. Seu primeiro papel no cinema italiano foi no filme A Longa Noite de Loucuras, de 1959, do gênero drama. Embora sua voz fosse geralmente dublada devido ao seu sotaque, Milian executou suas falas em italiano. Ele inicialmente estrelou em filmes de arte e trabalhou com diretores como Mauro Bolonini e Lutino Visconti e Sérgio Corbucci. Em 1969, ele ganhou Cidadania Italiana, onde ele construiu uma carreira notável, principalmente atuando em filmes policiais e western espaguete. Sua versatilidade como ator permitiu-lhe interpretar uma variedade de papéis, desde vilões até heróis, com uma habilidade única. Milian ganhou reconhecimento internacional por sua atuação em filmes como O Preço de um Homem, de 1966, Django Vem para Matar, de 1967, O Dia da Disforra, de 1967, Sentença de Morte, de 1968, T-Pepa, de 1969, Vamos Matar Companheiros, de 1970, Os Quatro do Apocalipse, de 1975, Todos do gênero faroeste, Crime na Fórmula 1, de 1984, O Jeito Cowboy, de 1994, Ambos do gênero comédia, e outros mais. Vale lembrar que os filmes aqui citados, é uma minoria, somente para dar uma noção, muitos filmes bons podem ficar sem serem mencionados. Além da sua carreira no cinema, Milian teve participações em produções televisivas e continuou a trabalhar em diferentes países, incluindo os Estados Unidos e a Espanha. Com sete décadas de carreira na sua filmografia consta, três prêmios e 107 filmes no cinema e televisão. Tomás Milian foi casado com Rita Valetti, uma atriz italiana, de 1964 até a morte dela em 2012, e eles tiveram um filho. Desde a morte da sua esposa, ele passou a viver sozinho na sua casa em Miami, na Flórida. Ele foi encontrado morto, em 22 de março de 2017, aos 84 anos, em decorrência de um acidente vascular cerebral. Quanto ao local que ele está sepultado, não existe informações. Obrigado por assistir. Se gostou do conteúdo, não deixe de ver outros vídeos do canal. Se inscreva, comente, deixe o like e ative as notificações.